Não existem empresas nem produtos bilionários, o que existem são modelos de negócios bilionários. Então, por exemplo, vamos pegar o velho case da Netflix e da Blockbuster. O que a gente tinha era tanto a Netflix quanto a Blockbuster fazendo mais ou menos o mesmo tipo de serviço, que era alugando fitas de VHS, de filmes, você alugar o filme, você vê o filme. Só que elas tinham modelos de negócios diferentes. Enquanto a Blockbuster, você ia lá e locava por um dia ou dois dias e você pagava multa se você não devolvia na data. A Netflix, ela criou um outro modelo, que foi você ter uma lista de filmes que você queria e ela te mandava a lista de filmes na ordem que ela escolhia. Então, eu quero locair esses 20 filmes, pelo correio, inclusive, eu quero locair esses 20 filmes aqui. E ela ia te mandando de acordo com a disponibilidade dos filmes. Genial, era um outro modelo de negócios. Não existem empresas nem produtos bilionários. Existem modelos de negócios bilionários. Partindo disso, qual é o seu modelo de negócio? Se você tem um modelo de negócio que é muito simples, que muita gente pode copiar, ah, é o seguinte, eu tenho uma loja, a pessoa chega lá na minha loja, ela me dá o dinheiro, eu entrego o produto e pronto, acabou. Esse é o meu modelo de negócio. É muito fácil de copiar, né? E se é muito fácil de copiar, você vai ter muitos concorrentes. Rapidamente você vai ter concorrentes, principalmente se você estiver ganhando dinheiro. Aí você vai ter muitos concorrentes, porque onde tem dinheiro, aparecem muitos competidores rápido, caso eles entendam qual é o seu modelo de negócios. Por que a concorrência pode ser prejudicial no seu negócio? Porque diminui a margem de lucro. Quanto menor a margem de lucro, menos você ganha, e aí chega uma hora que não vale mais a pena você estar no negócio. Porque a concorrência dilui o lucro e distribui o lucro entre os concorrentes. Ou seja, cada um vende mais barato para conseguir os clientes, e aí no final das contas, está todo mundo com a margem apertadinha. Se você vender mais caro, se você não tiver diferenciais, se você não tiver um modelo mais complexo de negócios, você não consegue vencer a sua concorrência. Isso dilui margem de lucro. Você acaba quebrando ou o negócio não valendo mais a pena. Agora, como é que você faz para o negócio valer a pena? Você cria um modelo de negócios diferente, que entrega valor de uma maneira diferente para o seu consumidor. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, o que a Netflix fez? Ela mudou uma parte do modelo, que foi o canal de distribuição. Então, a gente tinha um canal de distribuição na Blockbuster, que era você na loja, a distribuição do produto na própria loja, e a Netflix mudou o canal de distribuição para transformar o canal de distribuição loja no canal de distribuição correio. Então, o que começou a acontecer? O modelo mudou. Quando você muda uma variável do seu negócio, você muda o modelo do negócio. E com isso você muda a entrega de valor que você tem. E com isso aí você se torna mais competitivo, você entrega mais valor para o mercado que você escolher, e com isso você consegue capitanear mais lucros do mercado e não ficar batalhando por lucros no mesmo modelo de negócio de várias outras empresas. É um raciocínio complexo e sutil. Se você entende isso, você começa a pensar o seguinte, pô, peraí, então quer dizer que eu não preciso mudar de negócio, eu preciso mudar o meu negócio, mudando o modelo do negócio. Muitas vezes nas minhas mentorias, quando eu dou mentoria para empresários, o que eu mudo é o modelo de negócio. Por exemplo, eu dou uma mentoria para uma fábrica, não vou revelar o que ela vende, mas ela fabricava uma coisa que ela vendia para um distribuidor, o distribuidor vendia para o varejista. Então eu falei para ela o seguinte, e o varejista vendia para o consumidor final. Eu olhei e falei assim, cara, peraí, dá para a gente mudar esse modelo de negócio. Você, fábrica, pode vender diretamente para o consumidor final, desintermediando a sua cadeia de valor e transforma o teu distribuidor, na verdade, num operador logístico que vai entregar o teu produto para o consumidor final o mais rápido possível. Ela vende um produto perecível. Então o distribuidor tem que armazenar o produto para depois vender. Então o trabalho de venda dele para o varejista gera muito mais valor na cadeia do que somente entregar para o consumidor final. Se ele é um vendedor, ele tem que receber mais. Se ele é só um operador logístico, ele recebe menos, porque ele gera menos valor na cadeia. Se ele gera menos valor na cadeia, o que acontece é que ela consegue capitanear um lucro maior, porque ela produz a preço de fábrica, remunera o operador logístico com um valor pequeno, porque ele gera pouco valor na cadeia, e vende na ponta a preço de mercado. E com isso aí, ela tem uma margem de lucro muito maior. Bom, então quer dizer que se eu tiver um modelo de negócios, que é um modelo que muita gente copia, então eu vou ter muitos concorrentes copiando o meu modelo de negócio, vendendo o meu produto da mesma maneira, para o mesmo público, do mesmo jeito, com a mesma distribuição, tudo isso igual. E se você cria um modelo de negócios complexo? Como assim, Conrado? Pensa o seguinte, Apple versus Samsung. A Apple, ela criou um modelo de negócios complexo. Então, ela tem o iTunes, ela tem o iTunes TV, ela tem os contratos com as gravadoras, ela tem os contratos com os estúdios de cinema, ela tem a App Store, ela tem o iPhone, ela tem os desenvolvedores que produzem os aplicativos para o iPhone. Então, ela tem um monte de parceiros de negócios. Quando você muda as parcerias, muitas vezes, você muda o modelo de negócios também. Então, ela tem um monte de parceiros em que ela vai construindo essa trama de contratos e remunerações e comissões e isso se torna uma trama muito mais complexa, muito mais robusta do que a trama da Samsung. Quando a Samsung olhou para o modelo de negócio da Apple e quis copiar o modelo, não deu, porque a trama era muito complexa e já existiam contratos de exclusividade. Então, se você acompanhar Apple e Samsung, você vai ver que em um determinado momento a Samsung começou a se aproximar da Apple, mas não conseguiu se aproximar o suficiente. Por isso que, apesar de um celular Android vender muito mais do que um iPhone, do que um iOS, o sistema da Apple, a Apple tem margens maiores e ela consegue, com essa margem maior, ter a marca valendo mais. E se a marca vale mais e se a margem é maior, ela paga mais dividendos para os acionistas. E se ela paga mais dividendos para os acionistas, a ação dela é mais comprada na bolsa, logo, a empresa vale mais. Existe um jogo por trás do jogo. E isso faz com que a Apple tenha um modelo muito menos copiável do que uma Samsung. E o fato de ela ter um modelo menos copiável faz com que menos concorrentes consigam copiar aquele modelo e diluam a margem de lucro do mercado dela. Então, ela tem uma vantagem, ela obtém vantagem na competição e ela sustenta essa vantagem por mais tempo por conta da complexidade do modelo de negócios dela. Isso daí é que faz com que ela se mantenha na liderança. Então, a grande pergunta é como é que você vai criar o seu modelo de negócios? Como é que você cria? Quais são as variáveis? Distribuição? Como é que você adquire receita? Quais são as parcerias? Para quem você vai vender? Que valor que você entrega para aquela pessoa que você vai vender? Ou para a sua empresa que vai vender se você for um negócio B2B? Então, como é que você mescla esse modelo? Como é que você muda esse modelo? Como é que você faz com que o modelo seja mais complexo? E por isso mesmo, menos suscetível à competição. Por isso que existem modelos de negócios bilionários. Porque pouca gente entra. Quanto mais complexo o modelo, mais difícil de copiar, mais difícil de entrar e menos diluição de margem de lucro você tem. O fato do teu modelo de negócio ser complexo não quer dizer que os processos internos da sua empresa sejam complexos também. Os processos internos têm que ser simples para que a equipe consiga executá-los. Mas o modelo como um todo ele deve ser complexo para que você seja mais difícil de ter concorrentes que copiem o seu modelo. Então esse é um princípio de negócio que eu sempre penso. E eu penso o seguinte, qual vai ser o meu modelo de negócios? Como é que eu vou criar um modelo? Quais as parcerias? Para quem que eu vendo? Qual o valor que eu entrego? Qual o canal de distribuição? Como é que eu faço a venda? Tudo isso cria um modelo. Então pensem em modelos mais complexos e para isso você precisa fazer duas coisas. A primeira coisa é ler para você entender modelos diferentes de negócio. E a segunda coisa é você estudar o seu negócio e ir agregando outros modelos, melhorando o seu modelo a partir do conhecimento de outros modelos. Ou seja, você precisa de tempo. leitura, estudo e tempo para você melhorar e deixar o seu modelo cada vez mais complexo, cada vez menos imitável. E é isso que vai fazer de você uma empresa líder do seu mercado e que você não tenha tantos concorrentes copiando o seu modelo tão rapidamente e diluindo a tua margem de lucro. Ok? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora DobreSuaEmpresa.com.br E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá!